É meu povo, esse é o nosso primeiro ministro, dormindo em plena sessão da Assembleia da República. O que vão nos dizer agora? Será que a Assembleia da República é um local propício para tirar uma soneca? Não nego que ele deve estar cansado, mas devemos analisar certas coisas. Quando é para se trabalhar, é para se trabalhar. Eu acredito que eles têm muito tempo de sono. Eu acredito que as senhoras e os senhores que estão no mercado a essa hora a trabalhar, trabalham mais do que eles. Trabalham até tarde, têm um trabalho pesado e não passam a hora dormindo no serviço. E se passassem as horas dormindo no serviço, seriam despedidos por terem dormido no serviço. Agora, como explicar o primeiro ministro dormindo em plena Assembleia da República? Tirando uma soneca em plena Assembleia da República? Ele é humano, sim, mas ele deve dar exemplo, deve ser exemplar. Nós selecionamos ele para estar ali em frente. Não é para dormir. Então, ô senhor primeiro ministro, por favor, por favor, por favor, se compõe. Por favor. Obrigado. Ele acordou. Obrigado.